Uma manifestação feita na manhã desta quinta-feira mobilizou os ex-funcionários da empresa que prestava serviço de limpeza no Hospital Geral de Linhares e que foram dispensados devido ao vencimento do contrato com o hospital. Segundo o diretor do Sindilimp, Jefferson Barbosa, a principal reivindicação da categoria é o fato da nova empresa não ter dado preferência aos funcionários que já atuavam na unidade. A situação é a mesma de sempre, mais uma vez atrás de salário e tica alimentação. Por nossa surpresa, quando eu notifiquei quanto ao hospital e à empresa, a possível paralisação se não recebesse esse salário, esse ticket, chegamos onde a própria diretoria do hospital contratou uma nova empresa para fazer a limpeza e onde já teve recrutamento de pessoas de fora para ficar no lugar dessas trabalhadoras. 73 funcionários foram dispensados pela empresa que prestava serviço ao Hospital Geral de Linhares. Pelo menos 292 pessoas dependiam diretamente ou indiretamente desses salários. Um ex-funcionário disse que os prejuízos já se acumulam e que as famílias, inclusive a dele, começam a sofrer, principalmente nessa época de crise. A empresa praticamente bota todo mundo na rua, coloca outra empresa num lugar sem dar qualquer uma satisfação. Aí está todo mundo aqui desempregado, no olho da rua, sem salário, sem tica alimentação e com isso a família da gente sofre. As crianças praticamente já está faltando tudo dentro de casa, entendeu? E com isso todo mundo paga o pato. Obrigado. 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 Obrigado.